Olá pessoas que assim como eu amam o bom e velho rock'n'roll Eu sou Carol Mariano, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? Muito rock por aí? Aqui, sábado, eu tava arrumando a casa e eu decidi colocar John Yulker pra tocar, gente Blusão raiz que, meu, indico você escutar, viu? A gente sabe que a arte é um reduto, assim, cheio de pessoas muito loucas, né? Qualquer que seja a arte Geralmente os artistas são pessoas, assim, de uma mente mais aberta, mais expandida Fazem umas coisas meio excêntricas Mas quando a gente vai pro lado da música e especificamente pro rock Aí o bicho pega Tem histórias que vão desde situações cômicas a umas que geram prisão Tumulto e até morte, é, gente? O rock não é pra iniciantes Então, bora ver algumas dessas histórias interessantes que rolaram por trás dos panos do rock E que se tornaram lendárias por causa dos seus protagonistas Começando por uma das figuras mais doidas da história do rock O Keith Moore O Keith sempre foi conhecido por fazer umas coisas bem doidas Tipo, no aniversário dele de 21 anos Ele deu uma festa A coisa ficou fora de controle Em determinado momento ele encheu a cara de tudo que podia e não podia E aí ele teve uma brilhante ideia Afundar um Rolls Royce na piscina do hotel E ele fez E dentre uma lista imensa de coisas muito loucas que o Keith já fez Foi em 67 que ele se superou O The Who ia se apresentar num programa de televisão chamado The Smooters Brothers Comedy Hour E aí já tava previamente combinado que no final da apresentação ia até a famosa destruição de instrumentos Isso porque era uma novidade pro pessoal americano Então eles esperavam, eles queriam ver aquilo ali Acontece que dentro da bateria do Keith Moore ia escondido um pequeno canhão de pólvora Que apenas a equipe de produção tinha autorização para carregar de pólvora Por motivos óbvios Mas nesse dia o Keith Moore teve uma de suas brilhantes ideias E decidiu dar uma turbinadinha no canhão No final de My Generation começou toda essa coisa da destruição O Keith Moore jogando a guitarra pra cima, pra baixo, enfiando ela no amplificador E aí o Keith Moore aciona o canhão e o caos se instaura A explosão foi tão forte que ela chegou a estremecer o estúdio inteiro Balançou a câmera Subiu uma nuvem de fumaça que tomou o lugar Gatinha, gente, atordoada E aí sai o Pitalça no meio dessa fumaceira toda Com a mão no ouvido e com o cabelo todo bagunçado Uns anos depois ele dá uma entrevista falando que a audição dele Depois desse dia nunca mais foi a mesma Porque começou a pitar o ouvido na hora que ele tá mexendo assim E chegou a pegar fogo no cabelo dele Cara, olha o que o Keith fez Mas o Keith Moore também se deu prejudicado nessa história Porque um dos estilhaços da bateria voou e cortou o braço dele como uma lâmina Aí um dos apresentadores, Tom Smutters, entra no palco com o violão O Peter Alshan pega o violão dele e começa a quebrar Porque ele tá com um zumbido tão forte no ouvido Que ele acha que ele vai ficar surdo de vez Aí ele tá putasso e ele começa a descontar no violão do cara E o apresentador numa entrevista posterior Diz que ele entrou tão preocupado Que ele jurava que encontrar um cadáver ou uma pessoa muito ferida Resultado daquela explosão Depois o diretor Jeff Stein fala que a quantidade de explosivos dentro do canhão Era 10 vezes maior do que o permitido em uma apresentação Exagerou um pouquinho, né? E que o Keith Moore, na verdade, subornou contra a regra Ele deu dinheiro pro cara E ainda embebedou ele pra conseguir carregar o canhão Gente, Keith Moore, né? E é claro que nessa lista não pode faltar o Oz Osborne, né? Cara, você já imaginou juntar o Oz Osborne com o Keith Moore? É um apocalipse O Oz é outro que daria pra fazer um vídeo de 24 horas ininterruptas E acho que ainda ia faltar Falando só das maluquices desse cara, né? Porque é um tal de morder mordego, pombo, quebrar quarto de hotel, espalhar cocô na parede Em 82, o Príncipe das Trevas tava na turnê do álbum Die of Mad Men E ele tava promovendo o disco na América do Norte, Europa, Ásia Durante a agenda ele faz uma passagem rápida, porém marcante, em San Antonio, no Texas Mas aquela era uma das fases mais doidas do Ozzy E a Sharon foi junto Vendo que o marido encheu a cara de muita droga e muito álcool Querendo evitar que ele fizesse alguma coisa bem ruim Ela decide esconder as roupas do marido Como se isso fosse impedir o Ozzy de fazer alguma coisa, né? Aí ele pegou um vestido da Sharon, colocou e saiu pra rua Só que o cara tava muito chapado e em determinado momento ele queria fazer xixi E ele decide urinar simplesmente no monumento mais importante da cidade, o Alamo O Alamo é um monumento que homenageia a batalha durante a Guerra da Independência em 1836 Foi preso vestido de mulher, saiu depois de pagar fiança e ficou proibido de tocar em San Antonio Até que em 92, 10 anos depois, ele decide vir a público, pedir desculpa E também faz uma doação poupuda pra cidade O que o dinheiro não compra, né? Esse próximo é pesado Em 69, Ron Stones organizou um show gratuito em Alamo Speedway, na Califórnia O intuito deles era mostrar que as pessoas sabiam se comportar e se ajudar em aglomerações Mas o resultado não podia ser pior, foi completamente o oposto disso daí que aconteceu Mas talvez o erro deles tenha sido ter contratado a galera do Hells Angels pra fazer a segurança do evento O Hells Angels é o motoclube mais controverso do mundo São um grupo formado por ex-veteranos de guerra, se tornou um ícone da cultura motociclista Mas os caras são meio violentos A banda chegou de helicóptero e lá de cima eles viram que a possibilidade de dar merda era gigantesca Porque tinham mais de 500 mil pessoas aglomeradas Quando eles desceram já tinha relato de briga entre o público Briga entre as bandas de abertura A coisa já tinha começado a sair do controle Rolava um boato de que a galera do Hells Angels tinha consumido droga E que eles estavam sentando o sarrafo em todo mundo que chegasse perto Mas os Stones acharam que se eles cancelassem o show naquela altura do campeonato A coisa ia ficar muito pior Então decidiram subir no palco Demorou pra eles começarem o show por causa de segurança Mas quando finalmente começaram, toda hora tinha que fazer uma pausa Porque o público começava a brigar Aí eles iam lá e pediam pro pessoal se acalmar, pra ir mais devagar Nesse meio tempo a galera do Hells Angels saia sentando o braço em qualquer um que chegasse perto do palco Entre trancos e barrancos o show continuou E na hora que o Mick Jagger cantou o primeiro refrão da Under My Thumb Aí que a coisa ficou feia de vez Um cara tentou subir no palco pela segunda vez Aí o Angels pegou ele, jogou pro meio do público Lá no meio da galera o cara saca uma arma E nessa o pessoal do Hells Angels vai pra cima dele Tinha uma jornalista que foi testemunha E ela falou que a impressão que dava era como se fossem moscas indo em cima de um cadáver De tão feio que foi o negócio Nessa bagunça toda um dos Angels dá uma facada nas costas do cara que se chamava Meredith Hunter E ninguém sabe porque que ele sacou uma arma As testemunhas falaram que ele tava bem drogado fora de si Mas não se sabe se ele ia atirar pra cima ou se ele ia atirar em alguém O cara chegou a ser socorrido, foi levado pra tenda de atendimento Mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser levado pro hospital A banda não sabendo que ele tinha morrido Ainda sobre aquelas condições de tensão decidiu continuar o show Porque convenhamos né Se já tava ruim daquele jeito imagina se eles parassem antes do tempo Quando o show acabou foi uma verdadeira operação de fuga Porque a galera tava exaltada, não queriam que a banda parasse Aí eles saíram por trás dos palcos e subiram uma colina correndo Meio a cegas porque tava escuro, não tinha iluminação nenhuma Lá em cima tinha um helicóptero esperando por eles Aí entrou a banda e uns amigos E mesmo com super lotação o helicóptero voou E foi pra longe dali aos gritos do público Depois de um tempo o pessoal da banda deu entrevista E eles disseram que realmente sentiram medo Porque se aquela galera pegasse eles e a equipe técnica Todo mundo seria esmagado Continuando nos Stones e falando de outro Keith que é bem doido também É o Keith Richards Tá aí um cara que coleciona histórias excêntricas E talvez a mais conhecida seja a que aconteceu na turnê de 72 Rolling Stones Quando ele alegou que fez uma troca de sangue Ele trocou todo o sangue do corpo dele Limpou, tirou tudo que tava ruim Colocou um novo pra aguentar os shows que ainda viriam Ou seja Se limpou pra começar a usar tudo de novo Começar do zero Mas essa história é controvérsia a dois lados nela O papo que rolava é que ele tava tão chapado nessa época Que ele precisou ser internado no hospital na Áustria Ficou três dias sedado pra conseguir fazer toda essa troca de sangue Sabe? Tipo assim como se você trocasse um óleo de carro Sabe? Ah, vamos tirar o sujo A gente coloca o limpinho agora, beleza Pra que ele conseguisse dar cabo dos shows que viriam Esse relato pode ser visto no livro Keith Richards The Biography do Victor Brooks Mas a versão do próprio Keith Richards é bem diferente Segundo ele chegou um repórter bem abusadinho E perguntou como é que ele tava se preparando pros shows que iam vir Já que ele era um drogado imprestável O guitarrista ficou puto e com razão E decidiu tirar uma onda com o jornalista Dizendo que ele tinha ido pra Suíça Pra trocar todo o sangue do seu corpo por um limpo Novinha em folha O Keith depois falou que ele não aguentava mais esse tipo de atitude De pergunta, sabe? Meio mal educada, abusiva E daí ele resolveu inventar essa história Só que não se sabe se o repórter acreditou naquilo ali Ou se ele percebeu que o Keith tava zoando Fato é que ele decidiu publicar essa história E tomou uma proporção gigantesca Tanto que chegou até a sair no livro E nem os Beatles Aqueles rapazes com carinha de bom moço Escaparam de fazer arruaça Eles simplesmente fumaram maconha no palácio de Buckingham Em 65, antes deles serem condecorados como membros da Ordem do Império Britânico Pela Rainha Elizabeth II Eles estavam tão nervosos que eles decidiram ir pro banheiro Acender um cigarrinho do capeta Em entrevistas, o John Lennon e o George Harrison assumem o fato Eles falam que eles estavam bastante nervosos, ansiosos E que eles decidiram fumar mesmo Já o Paul McCartney, quando questionado, ele se esquiva Ele fala que não, não foi bem assim O que aconteceu? É, calma, vamos conversar Mas pior do que isso Foi o John Lennon em um show Mandando a realeza britânica chacoalhar as suas joias Vamos aos fatos Em novembro de 63, a família real decidiu organizar um evento de caridade anual Onde estariam todos os membros da realeza E a mais alta classe da aristocracia britânica Seriam ao todo 19 atrações Sendo que os Beatles eram o mais esperado daquela noite Eles começam a se apresentar E na última música Twist and Shop O John Lennon fala que ele vai precisar da ajuda da plateia Que o pessoal que estava sentado nas cadeiras mais baratas Deveria bater palma Enquanto a realeza deveria chacoalhar as suas joias Pode não parecer muito Mas para aquela época Você se dirigir à família real Com qualquer coisa que beirasse a falta de respeito A falta de educação Era considerada uma desonra Aí veio o John Lennon e fala isso Na frente de todo mundo, em público E foi realmente uma atitude de rebeldia Porque o George Harrison depois deu entrevistas falando Que eles foram chamados para fazerem parte desses eventos Que tevem nos outros anos Mas mesmo depois de eles terem sido mal educados Ainda assim foram chamados Mas sempre recusavam Porque eles não viam sentido em estarem ali se apresentando para a realeza Sendo que os Beatles chegaram onde estavam Não foi pela realeza Foi pelo povo O povo é que fez os Beatles serem mundialmente conhecidos E o povo não estava ali Então eles não viam sentido em se apresentarem apenas para a família real O Fred Mercury era realmente um rockstar E ele adorava dar festas insanas Entupidas de sexo, drogas, álcool e tudo que podia, não podia Aí em 78, para comemorar o lançamento do sétimo álbum do Queen Ele decidiu dar uma festa temática do Halloween E abusou da decoração Colocou coisas assustadoras Sangue, esqueleto, bruxa Segundo a escritora Pamela Barris No livro Rock Bottom, Dark Moments e Music Babylon A festa ainda tinha travestis, strippers e encantadores de serpente Mas outros detalhes polêmicos acabaram surgindo Como garçons e garçonetes servindo as pessoas sem roupas Modelos nos brigando numa piscina de fígado Tinha uma sala reservada para os convidados Que queriam ter relações um tanto mais calientes Porém a atração mais insana Se é que já não estava insano o suficiente Eram anões que foram contratados para andarem pelos lugares Com pratos fixados na cabeça E carreiras de cocaína para servirem os convidados A festa custou mais de 200 mil dólares para o bolso do Fred Há quem diga que existem exageros nesses relatos Que não foi bem assim Mas quem estava na festa falou que foi tipo ao infinito e além Tinham coisas bem piores rolando Então, não saberemos Mas diz aí, o que vocês acham dessas histórias? Vocês acham que aconteceu um glamour Um certo exagero nos relatos? Ou que há a possibilidade de realmente ter acontecido Como aconteceu ou até pior Por se tratarem desses protagonistas De se tratar do mundo do rock Lembrando também que eu cheguei a 20 mil inscritos Eu estou pensando em fazer uma live no sábado Das 8 às 9, o que vocês acham? Penso nesse horário Porque daí se alguém quiser sair depois Não atrapalhe Também não fica muito cansativo A gente não se estende tanto Mas pode ser no domingo nesse horário Então, não sei Eu vou deixar em aberto Enfim, vão deixando tudo isso daí nos comentários Vão falando o que vocês acharam dessas histórias Se teve exagero, se não teve Se pode ter acontecido mesmo Porque o rock a gente sabe que é aquela doideira, né? Também vão me falar na sugestão sobre a live Qual que é o dia melhor, o horário, enfim Que daí a gente vai se acertando E até a próxima